O lançamento foi feito na presença de autoridades, imprensa e convidados. A cerveja criada por uma grande companhia de bebidas é toda produzida no Maranhão, do plantio ao engarrafamento. A matéria-prima principal é a mandioca, principal produto da agricultura do Estado, que vai gerar trabalho e renda para uma cooperativa de 78 famílias de agricultores do Baixo Parnaíba. O Maranhão é um Estado muito parceiro da Ambev e que merecia esse tipo de presente, porque Magnífica veio para celebrar as raízes do Maranhão e celebrar o povo maranhense. E a gente está muito feliz porque essa cerveja, além de todo o significado que ela tem como marca, o que tem por trás é uma história cheia de significado, porque ela vai fomentar a economia local através da produção da mandioca. O governador Flávio Dino e o deputado federal e senador eleito Everton participaram da cerimônia de lançamento e degustação da cerveja. Eles destacaram a iniciativa que contribui com o fortalecimento da economia local. É uma incorporação importante nessa cadeia produtiva, porque significa a geração de oportunidade de trabalho para centenas de famílias do Maranhão. E um produto de alta qualidade, eu mesmo já provei, posso testemunhar, que é um produto que com certeza vai ter um grande sucesso no mercado local. Não tenho dúvida que com certeza será um grande sucesso. E a gente tendo indústrias fabricando, produzindo, isso com certeza gera emprego, isso gera mais riqueza e com certeza mais oportunidade para todos. Essa é a terceira cerveja regional lançada no país pela empresa. A comercialização da bebida produzida no Maranhão só será feita no estado. Cerveja daqui, feita por gente daqui, para o povo maranhense. Com a cultura, com os valores, com o orgulho que o povo do Maranhão tem, com essa cultura maravilhosa, esse povo excepcional. E além disso, criando emprego no campo.